O Sérgio Guchinelli disse que quinta-feira 23 vai ser a apresentação das ONGs em Porto Seguro. Ele vai estar lá e testar. Sérgio, eu acho que testar não vai rolar não, viu? Porque as concessionárias recebem poucas unidades e essas unidades eles botam para vender. Hoje foi o lançamento na Guimarães Motos e eles venderam todas, inclusive. Todas que estavam no salão foram vendidas. Eu estava lá, inclusive fiz a transmissão ao vivo lá no Instagram. Se quiser olhar, vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha. Eu acho que não vai ter disponível para teste, tá? Eu acho muito difícil. Porque, infelizmente, as ONGs do Brasil, ela está fazendo exatamente o que ela fez no ano passado. Igualzinho. Mandando as motos conta-gota para os concessionários para gerar escassez. Igual. Vamos ver se eles vão fazer a mesma cagada, se eles aprenderam a lição? Bora ver. Se eles fizerem as mesmas coisas, vai dar zerda, vai dar cagada, vai estourar o preço. E aí, lá na frente, as pessoas vão se tocar, putz, velho, não vou comprar. Aí, desaba o preço e as pessoas vão ficar chateadas de novo com as ONGs. Isso é uma pena, entendeu? Eu espero que eles tomem tento e comecem a mandar essas motos para os concessionários, porque as pessoas querem comprar. Gente, o produto é fora de série. É diferenciado. Mas é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o painel da V350, espelhado. Espelhado, galera. Ou seja, o celular está... O que aparece na tela do celular está espelhado. Exatamente o que está... Como você faz aí no Chromecast, ou na TV, nessa Smart TV, você espelha o seu celular. É a mesma coisa. Você espelha. E ele tem uma função de você abrir o Google Maps. Então, você não precisa de celular... Gente, é muito legal isso. Você não precisa de celular pendurado na moto para ter um GPS. Ele fica lá no painel. Acabou esse negócio de celular pendurado na moto. Não tem mais isso. Você não precisa de mais nada disso. Já está espelhado lá na tela da linha Zontes. E é o que o bagre gigante está escrevendo aqui no chat. Zontes tem a faca e o queijo na mão. É isso, gente. O produto é espetacular. Estou falando sério. Eu tenho... Olha, o meu amigo Ricardo, que é um cara... É o porrinho da internet. Ele é crítico pra caramba. Ele tem a 310. Ele está satisfeito, gente. Ele está satisfeito. Eu converso com o Rick muito. E se ele estivesse insatisfeito, ele já teria dito pra vocês. E eu também teria dito aqui... Claro, depois dele ter falado pra vocês, eu teria dito... Gente, o Rick só me faz queixas dessa moto. Ele não faz. Ele gosta mesmo. Tudo que ele está dizendo ali pra vocês, que ele está satisfeito com a V310 dele. É verdade. A única coisa que ele queria que fosse melhor era a suspensão traseira. Que eles provavelmente resolveram nessa linha 350, que é o monobraço. Ela está um negócio de doido. O meu amigo Felipe, do Opinião Sincera, me mandou mensagem. No dia... Foi um dia que eu postei um vídeo falando das ontes e tal. Ele veio falar comigo e ele disse... Chico, eu estou doido pela V350. Ele disse que está doido, pirado. E ele tem uma Harley. E ele disse que estou pirado nessa moto. Porque é linda mesmo. Hoje eu vi pessoalmente. Na realidade, sexta-feira eu vi pessoalmente. Mas o que mais me impressionou é o acabamento. Novamente, o acabamento das motos é incrível. E a questão do espelhamento do painel. E o lance de você espelhar o Google Maps. Você não precisa mais do celular pendurado do lado. Espelhou. Já foi. Isso já é uma mão na roda. E os preços estão interessantes. Não é barato. Não é barato. Mas os preços estão interessantes. Aqui em Salvador... É isso aí, Renato. O espelhamento é surreal, cara. Vocês vão ver no vídeo de amanhã. Hoje, no caso. Domingo. Eu vou colocar esse vídeo. Hoje, domingo. Vocês vão assistir. Eu vou fazer um corte disso. A galera vai ver o vídeo da Guimarães. Com o lançamento das Hondas aqui na Bahia. E... Outra coisa que eu gostei muito. Eles tiraram muito bronze. Tinha uma cor bronze que é datada. Depois de um certo tempo, as motos acabam perdendo essa... A cor bronze, que era predominante no guidão, nas hastes dos retrovisores. Acaba datando a moto mais pra frente, né? Ela fica... Ela envelhece mal. O preto... Preto é básico, gente. Preto sempre funciona, né? Nessas partes de... Base de bagageiro, haste de retrovisores, guidão. E eles mudaram. Eles colocaram a cor preta, né? Tanto na parte de guidão, riser, hastes de retrovisores. Eles mudaram pra um preto. E eles mantiveram em algumas motos... Algumas, tá? As que tem... A... A base do... Do bagageiro. Eles mantiveram a cor bronze na linha T. E colocaram o protetor de tanque também na cor bronze. Ok. Eu acho que preto funcionava melhor. Eles podiam ter abolido o bronze. Mas, tá valendo. Agora, tem a versão R350. Olha, eu já achava a R linda. Só que agora ficou... Ficou muito, muito, muito visualmente muito mais agressiva. Porque agora eles têm a versão all black. Então, ela não tem nenhum detalhe em bronze. Ela é toda preta. Toda preta. Tem uma versão preta e azul que eu vi lá na Guimarães Motos. E na Lider, eu vi uma toda preta. Gente, sinceramente, dá vontade de comprar todas as... Dá pra comprar... Dá vontade de comprar umas quatro. Diferentes. Pelo visual. Porque tem a GK que remete mais ao... A moto convencional. Farol redondo. Linda. Tem a T 350X com roda raiada. Sem câmara de ar. Pneus tubeless. Tá linda. Eu achei ela mais alta. Posso estar completamente enganado. Foi impressão minha. Eu montei na moto. Gostei do porte. Eu só acho que ela tem o entre-eixos mais curto. E como eu sou um cara grandão, eu acho que botar a garupa na T 350X vai ficar um negócio meio complicado. Mas não vou dizer que não dá. Eu vou testar a T 350X. vai estar aqui no canal daqui a alguns meses. Não agora. Mas vai estar aqui no canal. Vou fazer teste longo. Vou rodar com ela. E possivelmente fazer uma viagem pra Recife. Ou viagem esperta. Porque eu estou até pensando em ter uma aqui no canal. Ter mesmo. Mas mais pra frente. Não é agora não. A V350 também dá vontade de ter na garagem porque ela é uma mini diável. E agora com o monobraço ficou doido. Ficou doido, galera. E esse lance do painel espelhado eu vi exatamente no A V350. E tinham pessoas hoje lá na Guimarães Motos que vieram conversar comigo antes de fechar negócio. Vendeu tudo, tá, gente? Quando eu cheguei lá já tinham cinco motos, tá? Tinham cinco motos à exposição. Cinco não. Seis. Seis. Todas foram vendidas só que quando eu cheguei duas ainda estavam disponíveis. E duas pessoas vieram falar comigo. Duas pessoas. Essas duas pessoas que vieram falar comigo elas me questionaram o que eu achava da moto. E eu acho que eles estavam querendo obviamente que a decisão foi deles, tá, gente? A decisão foi toda deles mas eles queriam uma opinião minha. E eu tava lá a coisa que eu disse pra um deles foram dois casais e o que eu disse pra um deles foi o seguinte ó, você quer comprar a moto pra revender não compre. Não compre. Você quer comprar a moto pra usar fica dois anos no mínimo beleza. Você compra agora saiba que quando você vender você vai ter uma desvalorização absurda. Mas você quer usar a moto quer rodar com a moto quer viajar com a moto quer rodar na cidade quer fazer valer seu dinheiro compra, fi. A moto é ótima. 41 cavalos. é linda a moto e o legal é que o pessoal da Guimarães já tava mostrando exatamente algumas coisas que a gente nunca viu na 310 que era exatamente o que chama mais atenção é a tecnologia realmente fazendo valer o dinheiro que você paga. Que é você não ter que botar celular pendurado do lado da moto comprar pensa aí você vai comprar um suporte de celular e hoje tá perigoso você ficar andando na cidade com o celular pendurado você sabe o que eu tô dizendo, né? aí vai ter que botar o cabinho USB pra deixar carregando é um saco isso então o que você vai fazer? Você deixa o celular no bolso na hora de carregar você para pra carregar até porque ele economiza mais com a tela apagada e agora emparelha então Márcio que é funcionário lá o querido Márcio que trabalha no setor de peças ele tava mostrando pra todo mundo lá emparelhando e todo mundo ao redor da moto vendo assim caraca, velho a partir de 30 mil e alguma coisa você já tem uma moto com 41 cavalos emparelhando a JTZ precisa liberar as motos precisa começar a parar de criar escassez liberar as motos pras concessionárias pra vender e trazer mais confiabilidade porque as pessoas estão ressabiadas não vão deixar de comprar mas agora tá no hype se a JTZ começar a segurar 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 as pessoas vão deixar de comprar pra comprar a concorrência e a concorrência tá chegando aí com moto também boa não tem os mesmos features de um Azontes não tem espelhamento não tem a pulseira não tem o sensor de presença que também é um diferencial não tem o visual não tem os 41 cavalos mas tem motos muito interessantes e com preço equivalente Royal tá chegando aí a própria Triumph tá chegando com suas motos as motos não estão ainda disponíveis a venda diferente das Azontes que tá lá tem moto a venda já mas a Azontes precisa liberar essas motos começar a parar de fazer conta gota como fez no ano passado Deus herda e liberar bora o povo quer comprar vende 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 porque eu vi hoje foi assim vendeu tudo rápido e aí essas pessoas já tinham tomado a decisão mas conversaram comigo antes e aí o que você acha eu disse cara vai usar realmente vai usar vai ficar com a moto beleza se você quiser vender no ano que vem porque mudou de ideia sei lá você vai perder dinheiro porque desvaloriza muito ele disse não eu vou usar então show de bola compra todas foram vendidas e eu digo a vocês eu sou muito chato com algumas questões sobre moto eu teria qualquer uma daquelas até a R que eu gosto eu gosto mas é uma moto pra uma pessoa não dá pra duas a V é uma moto pra uma pessoa não dá pra duas eu sei que um casal comprou a V eu acho difícil duas pessoas mas pode ser que eles fiquem bem na moto mas a R é pra uma pessoa é uma street fighter gente eu teria essa zorra eu olhei a moto eu disse cara eu teria essa zorra eu teria uma moto desse pra se eu tivesse muita grana sobrando eu teria uma desse pra brincar então eles conseguiram trazer uma quantidade de motos que você tem o desejo de ter gera o desejo eu sei que vocês estão fazendo muitas críticas da JTZ tem gente que está criticando eu não tiro a razão de vocês porque eles fizeram por merecer no ano passado eles criaram essa situação eles mesmos criaram mas eu digo pra vocês não existe produto da JTZ JTA e JToledo no catálogo ruim não tem só que agora com a linha Zontes eles geraram o desejo as pessoas estão desejando ter essas motos e eu garanto a vocês quem olha na foto uma Zontes não tem noção do que elas são pessoalmente não tem gente como eu disse as motos na foto são horrorosas porque é igual a foto tem algumas pessoas que tiram foto e elas não são fotogênicas as motos da Zontes elas são iguaizinhas as motos do Max Steel é um negócio horroroso na foto mas ao vivo elas são lindas então não tome as motos da Zontes como vocês estão vendo na foto o site é até legal até elogio o pessoal da JTZ que fez um site lindo pra Zontes melhorou muito mas ainda assim as motos elas não são fotogênicas elas parecem moto do Max Steel mas quando você vai pessoalmente olha cada detalhe a V350 tem guelras que são defletores de ar gente é um negócio assim os detalhes você tem que parar olhar uma moto dessa ver a balança monobraço os detalhes é diferenciado a V350 é a scooter ela é diferenciada então não tomem como base a moto do Max Steel quando vocês olham as fotos da linha Zontes vão nos concessionários se dirijam aos concessionários olhem pessoalmente tenham a sensação de tocar nas motos sentir os plásticos sem brincadeira ter a sensação tátil dessas motos porque vocês vão entender que o acabamento é diferenciado tem muitos detalhes na moto são motos futuristas né pra quem não gosta de moto com cara de robô é ruim mesmo mas tem a GK que tem um farol redondo que é um negócio de doido também que eu ainda não vi pessoalmente porque não tinha que a GK nem a S mas eu sei que eu vou pirar que eu vou ficar doido e eu preciso me controlar mas enfim é diferenciado tá gente e a síndrome do Fufu Formigante me aplacou e eu não posso falar mais nada agora sobre isso Fufu Fumentor Fufu Fumentor Fumentor Organização se pulverá Fufu Fumentor Organização se pulverá Fufu Fumentor Fufu Fumentor E que é Fufu Fumentor Fufu Fumentor Fufu Fumentor Fufu Fumentor Fufu Fumentor